Bendita e louvada seja esta Santa Romaria Bendito povo que marcha, bendito povo que marcha Tendo Cristo como guia Bendito povo que marcha, bendito povo que marcha Tendo Cristo como guia Fernando, Daniel, Edmara, João Paulo, Francis, Ramon João Paulo, Marcileia, Anderson Vir, Lislan, Sérgio, Carlos, Zilber, Carlos Augusto Haroldo, Milton, Márcio, Camila Indigar, Ademario, Luz, Márcio, Marco Aurélio, Enildo, Anísio, Alisson, Márcio Clávio Eridio, Hugo, Nerode, Wellington E aqui Nossa Senhora das Lágrimas Feita de forma coletiva e mutirão Por artistas lá de Uberlândia Doada aqui para o Santuário Nossa Senhora do Rosário E aqui nós temos uma Bíblia que foi resgatada no meio da lama tóxica da Vale Em Corpo do Feijão No meio dos mortos Alisson, Moisés, Fabrício Holliston, Olavo, Tênis, Marcos, Edson, Ednilson Cláudio, Leonardo, Cleiton, Leonardo É muito emocionante contemplar aqui A sala cheia Aqui com os rostos dos mártires Dessa tragédia crime Aqui no Santuário Nossa Senhora do Rosário em Brumadinho Hoje dia 25 Estão envolvidos na luz divina Dia 25 de janeiro de 2000 Dia 25 de janeiro de 2020 Miramar, Ricardo, Vanderson Livelton, Maciel Fernanda Rosária Dias Cunha Ricardo Alisson, Leite, Dias Cunha, Katia Gleison Sirlei Leite, Cristiano, Robson, Nilson Alex, Eliseu, Edmar, Márcio, Márcio Paulo, Eliane, Daiane, Miraceibel, Diner, Antônio, Cleozane, Ednil Nossa Senhora do Rosário Cada olhar é lágrima Cada olhar é lágrima Nuvem que pesa Mas a gente reza implorando a paz Deus, Pai, que tudo tão lindo fez Por que insensatez destrói a vida sagrada Valei, Senhor, de tudo que existe Se a vale da morte existe Vale, não vale nada Sou, sou teu Senhor Sou povo novo, retirante e lutador Deus dos peregrinos Dos pequeninos Dos pequeninos Jesus Cristo é dentro No Egito antigamente No meio da escravidão Deus libertou o seu povo Hoje ele passa de novo Gritando libertação Deus libertou o seu povo Hoje ele passa de novo Gritando libertação Sou, sou teu Senhor Sou povo novo